Legal, boa noite a todos. Gostaria de desejar a todos boas-vindas nesse webinar. Essa noite o assunto é gestão de contratos administrativos. O assunto não poderia ser mais oportuno, pois abordaram o tema de transição do governo, os desafios das transições nos governos municipais. Então, afinal, já temos cidades com seus prefeitos eleitos. E para as que ainda não definiram, estamos aos poucos dias do segundo turno das eleições municipais, que devem movimentar e muito as gestões municipais. Antes de iniciarmos a apresentação, gostaria de solicitar que as perguntas fossem feitas através do campo Q&A. Vocês têm no painel de controle dois campos de interação conosco. Um deles é o Q&A e o outro é o chat. Utilize o chat para a interação. E no final, a gente tem perguntas. Os palestrantes vão responder as perguntas de vocês. E eu vou fazer a interação, a mediação entre vocês. Antes de iniciarmos, gostaria de falar um pouco sobre a fundação. O meu nome é Fabiane, faço parte do marketing da FIA. E quero falar um pouquinho da FIA para você. Nós atuamos em três diferentes áreas. Na educação, somos reconhecidos internacionalmente como referência de ensino. Temos intercâmbios e convênios com universidades dos Estados Unidos, da Ásia, das Américas. Temos cursos de graduação em administração, pós-graduação, mestrado profissional em gestão de negócios, MBA, pós-MBA e um portfólio completo de educação executiva em EAD. Como consultores, já desenvolvemos mais de 8 mil projetos estratégicos que levaram inovação e conhecimento para pequenas, médias e grandes empresas das esferas públicas, privadas e até do setor. Já atendemos o governo federal, estadual e diversos municípios com projetos que vão desde reformas administrativas, recuperação previdenciária, gestão de pessoas e de infraestrutura, modernização organizacional e várias outras, incluindo apoio na transição de governo, falta desse webinar de hoje. Como pesquisadores, somos desenvolvedores da pesquisa ranking no varejo, índice de credibilidade da Black Friday, as melhores empresas para se trabalhar em parceria com o Estadrão e os lugares mais difíceis para se trabalhar em parceria com o O. Nós somos mais do que uma escola de negócios, nós somos graduação, pós-graduação, mestrado, MBA, consultoria, pesquisa e isso faz a diferença. Nesse ano em que completamos 40 anos de existência, a FIA continua a criar o futuro, colaborando com a construção de uma sociedade mais evoluída, consciente e justa. E reforçando essa vocação de construir o futuro, gostaria de apresentar os nossos convidados de hoje, o doutor Edgar Walker Dias, advogado atuante no direito público, ex-secretário municipal, especialista em direito municipal pela Escola Paulista de Direito, consultor da Fundação Instituto de Administração FIA, com experiência no ramo de licitações e contatos administrativos, terceiro setor e controle interno. E o doutor Luiz Gustavo Cordeiro Gomes, advogado com mais de 10 anos de atuação no direito público, especialista em direito administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, consultor e palestrante da Fundação Instituto de Administração FIA, responsável pelas análises de conformidades jurídicas e diversos projetos de reformas administrativas municipais, planos de carreiras para o setor público e regimes próprios de previdência municipal. O doutor Edgar, o doutor Luiz, muito obrigado por estarem aqui conosco. A palavra é de vocês. Obrigado, obrigado. Muito obrigado pela apresentação. Eu começo aqui já agradecendo novamente a você, que está nos acompanhando nas nossas lives, nas nossas apresentações. Eu quero dizer que é uma satisfação muito grande participar desse projeto da FIA e, principalmente, ao lado do doutor Edgar, em especial neste tema, que o doutor Edgar tem, assim, um domínio muito grande. Eu tenho segurança em dizer que nós estamos aqui ao lado de um dos profissionais mais atuantes, mais competentes, sobretudo nessa área de licitação, contratos públicos, gestão de contratos, análise de conformidade jurídica dos editais de licitação. Professor, é uma satisfação enorme estar aqui do teu lado para falar desse tema, para os nossos amigos que estão tão interessados nesse assunto, sobretudo nesse momento de transição de governo. Boa noite, obrigado. Agradeço seus elogios, Luiz. Quero dar boa noite também a todos os nossos ouvintes, nossos telespectadores aí que estão hoje compartilhando com nós mais um webinar falando de um tema tão importante para este momento de transição de governo, que é os contratos administrativos. E também o planejamento nas compras públicas. Eu acho que não tem como a gente falar em transição de governo, a gente tratar de módulos de transição de governo como estamos fazendo aqui, sem tocar neste ponto. Bom, como é que a administração pública organiza suas licitações? Como é que se faz compra na administração pública? Talvez seja aí um dos temas mais destacados em relação à iniciativa privada. A administração pública não pode simplesmente ter a vontade de comprar, a vontade de adquirir produtos, detectar a necessidade de comprar suprimentos e simplesmente sair comprando. Na administração pública não é bem este o formato das coisas. Existe processo, existe uma legislação específica que deve ser observada nos processos de contratação, nos processos de compra. Existem ritos específicos para determinadas modalidades de compras públicas. Então, existe todo um rigor e um controle de compras públicas. Então, é em razão disso que a gente precisa, sim, falar desse tema nas transições de governo. Por quê? Porque a nossa equipe que vai entrar na administração pública precisa estar atenta para isso, ela precisa dominar a formalidade das contratações públicas e ela também precisa, evidentemente, ter ali condição de fazer a gestão, a gestão dos contratos que já estão vigentes no município e também o planejamento das compras, das licitações que vamos precisar fazer aí nas primeiras semanas, nos primeiros meses de governo. Tem sido, nós temos vivido aqui semanas muito agitadas, porque nós, a partir do final ali das eleições, aquelas que terminaram no primeiro turno, do dia 16 em diante, a gente já começou a atender diversos municípios que estão iniciando os processos de transição de governo e a gente verifica, sem sombra de dúvidas, de que essa é uma das principais preocupações. E evitar, por exemplo, as contratações emergenciais, quer dizer, verificar até quando irão as vigências dos contratos que estão na administração. Então, para isso, é necessário mapear. E para mapear isso, antes de entrar na máquina, antes de assumir os postos lá no dia 1º de janeiro de 2021, a gente precisa que seja feito um processo adequado, transparente de transição de governo. Não é isso, professor? Exatamente. E aí, nós temos que lembrar que todos esses desafios que a gente tem enfrentado, principalmente nesses primeiros dias de transição de governo, lógico, dos municípios em que já tiveram o seu governo definido, nós ainda temos municípios com eleições de segundo turno a serem definidas, mas a grande maioria dos municípios já estão ali com o seu governo definido. Estes governos, nesses primeiros dias, tiveram muito impacto, tiveram muita discussão, tiveram também muitas questões a serem resolvidas. A questão política, nós percebemos que a questão política, a polarização da política no Brasil, interfere muito nesse ânimos dos gestores novos, mas que tudo isso, neste momento, tem que ser deixado um pouquinho de lado e iniciarmos ali uma nova programação, um novo desenho, um novo formato para que a gestão pública, para que a gestão do município, no ano de 2020, venha a ter sucesso, venha a ter garantias de que ela não vai ser paralisada. Quero lembrar que o desafio da transição de governo, o principal desafio da transição de governo, é dar continuidade aos serviços essenciais. E quando a gente fala de serviços essenciais, nós estamos falando de levantamentos a serem feitos. E quais são esses primeiros levantamentos que os nossos amigos precisam realizar? Esses levantamentos dizem referência aos contratos de natureza continuada. Por quê? Nós temos que ressaltar que, quando a gente fala de um caráter continuado de serviço, nós estamos falando daquelas despesas, daqueles contratos que não podem sofrer descontinuidade. Por exemplo, os contratos da área da saúde. O município não pode ficar sem medicamento. O município, se ele é gerido, se ele é controlado, se ele é organizado por meio de uma entidade sem fins lucrativos, uma OES, ou até mesmo uma Santa Casa, ele precisa ter garantido que o seu contrato vai estar vigente para dar continuidade aos serviços que já vinham sendo executados. Seja ele bons ou ruins. Nós não entramos neste momento no mérito do serviço. Nós entramos neste momento na cautela de dar continuidade ao serviço. Além disso, nós temos os contratos de limpeza pública, os contratos que englobam também os resíduos sólidos, os resíduos de construção civil, tudo o que estiver vinculado à limpeza pública está dentro deste tipo de contratação. Os contratos de transporte escolar, de locação de veículo e equipamentos, de assistência técnica, de locação de imóveis, porque existem municípios que não têm sedes próprias, não têm próprios municipais, ainda não têm uma organização tão grande ou até mesmo um faturamento, uma receita tão boa, para garantir a eles que eles venham a ter próprios próprios, prédios próprios, melhor dizendo. E aí tem muita locação, tem muito prédio locado. Esses prédios precisam ser verificados agora, no momento da transição de governo, quais deles estão sendo utilizados, quais deles são úteis, se utilizar, quando que vai vencer o contrato, para que, logo no início do seu governo, você não venha a ter um prejuízo de descontinuidade. Além disso, os serviços técnicos de contabilidade, serviços de software, nós temos sistemas dentro dos municípios, sistema na saúde, sistema na contabilidade, sistema de gerenciamento de processo, tudo isso faz parte do primeiro levantamento, dessa primeira fase da transição de governo, que aí é as reuniões com os secretários atuais, com os gestores atuais, um levantamento a ser realizado, uma lista de serviços que ainda estão sendo fornecidos, para que, depois disso, nós possamos pegar todo o projeto que já existe e englobar, acampar, junto ao projeto político que este prefeito eleito teve durante a sua campanha eleitoral. Mas, para que não haja desassistência, é necessário, é muito prudente, que seja feito, então, esse primeiro levantamento, principalmente das áreas que eu acabei de mencionar. Professor, então, eu vejo aqui na tua fala alguns pontos, você citou o credenciamento na questão da saúde, quer dizer, verificar, então, os contratos na área de saúde, verificar os contratos na questão da limpeza urbana, verificar contratos de transporte, transporte escolar, verificar a questão das consultorias. Eu percebi muito essa preocupação que você está trazendo para esse debate, com todos esses contratos, e aí eu acho que tem alguns pontos que podem ser extremamente importantes, além de todos aqueles que você muito bem colocou aqui para a gente, que é, por exemplo, a questão de identificar, ver imediato quais agentes públicos da administração estão designados como gestores desses contratos. Então, quem é o gestor do contrato no transporte escolar? Quem está designado como fiscal do contrato de consultoria, de contabilidade? Acho que isso é fundamental, porque, em regra, essas pessoas deveriam ser servidores do quadro permanente, portanto, independentemente da alternância de governo, esses agentes estarão na máquina, e seguramente eles trazem um histórico muito relevante da execução desses contratos. Então, acho que isso é muito importante estar presente e estar no radar dos membros que compõem as comissões de transição. Se me permite, também, não só o levantamento de quem é gestor, de quem é fiscal do contrato, mas também iniciar a capacitação de quem, eventualmente, vai substituí-lo. Por quê? Não adianta escolher gestor de contrato, é uma falha que nós identificamos em muitos municípios, principalmente os municípios da região interiorana do estado de São Paulo, a indicação de membros para gerir e fiscalizar contratos que não tenham parificação técnica para aquele contrato. O que isso traz de prejuízo? Nós temos contratos como um contrato de uniforme escolar, que, a início, pode se dar ali só tenho que fiscalizar e controlar somente a entrega desse uniforme. Mas não é isso. O gestor novo que está ingressando agora nos quadros, eleito, que vai começar com todo o ímpeto de querer fazer uma mudança, querer, às vezes, organizar a casa como já vinha planejando durante o pleito eleitoral, ele precisa estar ciente que a escolha de um gestor e de um fiscal, ela é muito mais do que uma pessoa de confiança, muito mais do que um simples ato de selecionar uma pessoa ali próxima do governo. Não é isso que a legislação traz para o requisito gestor e fiscal. No caso do exemplo que eu trouxe do uniforme escolar, além da entrega pontual e nos termos do contrato que já deveria estar pactuado ou que vai ter que ser pactuado entre a administração e o eventual fornecedor, também estamos diante de que o fiscal precisa entender o que foi requisitado dentro dessa licitação. A licitação, o contrato em si, ele é só um instrumento de formalidade dos termos prefixados na licitação. Então, o contrato, ele vem trazer ali a sanção, a forma de execução, o responsável, mas esse gestor, esse fiscal, ele tem por obrigação levantar dentro do termo de referência que foi um instrumento que descreveu o produto que foi adquirido e conferir se este serviço, este contrato, ele está sendo executado fielmente nos termos daquele termo de referência. Então, digamos, no caso de um uniforme escolar, tem que ser uma pessoa que entenda minimamente e saiba identificar se o tecido é o mesmo que foi requisitado, a gramatura do tecido foi o mesmo que foi requisitado, e não simplesmente receber o uniforme escolar, não simplesmente receber o kit escolar, não simplesmente conferir se está tendo a prestação de serviço. Você vê, no momento em que nós vivemos, no momento de pandemia e que agora tem todo o clamor da segunda onda e que todos estão muito preocupados, que será até tema da nossa próxima webinar, tudo isso está vinculado à questão do contrato. Por quê? Porque o serviço, principalmente neste ano, vinculado à gestão hospitalar, vinculado à gestão do SUS, ele teve uma prioridade, muitos municípios tiveram que eleger a prioridade da contratação de medicamentos, da contratação de equipamento hospitalar, muitos municípios tiveram que selecionar ali dentro das suas receitas municipais, a forma mais adequada para comprar respiradores. Tudo isso faz com que nós tenhamos agora, no momento de transição, uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque nós precisamos ver quanto ainda nos cabe gastar e o que vai ser necessário gastar também. E aí, aquele contrato que já está em execução, se cabe dentro daquele contrato eventual aditivo, se não cabe, se o contrato já foi aditado, o prazo, o prazo é essencial ser verificado. Se existe uma dica para esta noite, é, meus amigos, levantem os prazos dos contratos, se reúna com a sua equipe e verifique todos os contratos que ainda permanecerão ativos, que ainda serão necessários para que depois, no decorrer do ano que vem, nós não tenhamos descontinuidade de serviço ou até mesmo um prejuízo ao erário. Porque o contrato, quando ele é um desenho muito comum dentro dos municípios, presumo nesse momento de transição, os contratos vencerem e aí o município adota o quê? Vamos fazer emergencial. Vamos fazer uma contratação emergencial. E o preço do contrato emergencial nem sempre condiz com o preço que você vinha pagando, ele é muito superior. Principalmente nessa área que é a área da saúde, do COVID. Os preços oscilaram tanto que a própria lei do COVID vem trazendo ali, vem descrevendo a possibilidade de se realizar contratações com preços com oscilação de mercado. Por quê? Porque muitos produtos hoje, nós compramos ele com o preço num dia, você vai procurar, vai cotar de novo no outro dia, o mesmo produto teve 100% de aumento, 200% de aumento. Recentemente, nesse meado de fim de ano, nós estamos presenciando uma oscilação muito grande no preço dos gêneros alimentícios. Então, todos os municípios estão passando por dificuldades na medida que todos os seus contratos sofreram realinhamento econômico-financeiro para poder equilibrar o contrato para dar continuidade ao fornecimento. E aí, às vezes, até vem alguns questionamentos. Ah, mas não paralisou a aula? continua tendo merenda? Cada município adotou um regime ainda de compensação da merenda. Alguns fazem, nós estamos acompanhando municípios que fizeram marmita para entrega nas casas, tem município que está fazendo a cesta básica, mas tudo isso com a própria merenda que já vinha sendo fornecida, monta o kitzinho e entrega na residência do aluno. E aí, teve a oscilação, teve o reequilíbrio e agora o gestor que vai ingressar, vai ingressar com um preço elevado, que infelizmente não está dentro daquelas condições de aumento de despesa do artigo 42 da LRE, porque reequilíbrio econômico-financeiro não entra dentro dos limites, foi um reequilíbrio natural, necessário, forçado pela própria economia do país. E aí, esse gestor vai estar gastando mais quando ele às vezes estava acompanhando um gasto muito menor. Professor, o senhor entrou em alguns pontos que eu queria destacar, até para a gente explorar um pouco mais dentro do nosso bate-papo. Eu acho que a gente tem algumas situações de contratos que merecem atenção no seguinte sentido. A gente acompanha a rotina da administração pública e, nesse ano de 2020, a rotina ordinária da administração pública sofreu profundamente com os reflexos da pandemia. Então, existem coisas que estavam no planejamento e que foram afetadas. Em relação a contratos, eu quero destacar, por exemplo, a situação dos contratos de uniforme escolar. Esses contratos, eles, em vários municípios, foram realizados em 2020. E, em vários municípios, no mês de março, no mês de abril, os uniformes ainda não tinham sido entregues. Então, é uma realidade. Às vezes, a licitação atrasa, há um problema de planejamento, isso em vários municípios. Então, às vezes, o edital continha alguma imperfeição e o edital sofreu alguma representação, alguma impugnação, o edital de licitação. Então, existem determinados fatores que podem ter atrasado as licitações. Nós mesmos, nós mesmos, atendemos vários municípios e vimos, na prática, ao longo desse ano, isso acontecer. Nós passamos como consultores em diversas prefeituras onde a pandemia começou e aí depois, em maio, em junho, em julho, chegaram os uniformes. Chegaram os uniformes dos alunos. Quer dizer, uniformes que naquele momento não poderiam nem mesmo ser entregues. Não era possível entregar. até porque a recomendação era o isolamento, era o distanciamento social. E mais, esses alunos não estavam em aula, eles não estavam frequentando a escola e isso se manteve e se mantém até hoje. Então, quer dizer, é uma situação onde a gente tem um contrato e a gente vai precisar, e você que vai acompanhar a transição, vai precisar ter especial atenção em relação a isso. Porque é um contrato que foi pactuado entre a administração e esse fornecedor, o produto foi entregue, mas ele não atendeu porque não foi possível atender naquele momento. Não foi possível entregar esses uniformes aos alunos. Então, quer dizer, são contratos que a gente vai precisar olhar para ver como é que eles vão ficar agora. E aí o que o professor Edgar está colocando aqui para a gente é veja como é que ficou a vigência, veja como é que o fiscal, veja como é que o gestor desse contrato lidou com tudo isso. Porque essa realidade, ela vai ser facilmente identificada agora, nos momentos de transição. Teve um outro contrato também que foi curioso. e eu vi isso na prática em alguns municípios. Eu falei aqui da questão dos uniformes, que é pelo menos um produto que você vai conseguir aproveitar quando as aulas forem retomadas. Mas foi muito curioso acompanhar, por exemplo, contratos que já estavam na programação, já estavam no planejamento da administração, contratos, por exemplo, para ovos de páscoa. E aconteceu, aconteceu de justamente esses contratos em alguns municípios não avançarem, porque justamente naquele momento tudo fechou. Então, não tinha aula, não tinha criançada na escola, mas as empresas já tinham sido contratadas, elas entregaram os lausos de páscoa, nós estávamos num momento onde ninguém sabia exatamente como é que a pandemia ia nos atingir, enquanto o tempo ia durar, e a gente acabou percebendo e vendo em alguns municípios que os ovos de páscoa foram entregues, e que muitos estão vencendo. O prazo de validade desse produto está vencendo, ele está lá no almoxarifado da administração, provavelmente vai vencer e aí, como é que fica uma situação como essa e a gente pode dizer com propriedade. Nós não estamos falando de um ou dois municípios, nós estamos falando de alguns municípios que tiveram que lidar com esse tipo de problema. Então, há uma realidade colocada, uma realidade posta e quem vai fazer essa verificação toda precisa estar atento a todos esses elementos. num grosso modo de apreciar o caso, lógico, todo caso precisa ser apreciado caso a caso, não dá para a gente criar uma fórmula genérica para lidar com os contratos, para lidar com os contratos principalmente que foram efetuados ou que tiveram e foram afetados pelo período da pandemia de Covid-19 de uma forma genérica, é impossível. No entanto, num eventual caso que você venha a ter principalmente agora no início do ano que a gente não sabe é imprevisível se vai ter essa segunda onda, se não vai ter, como que os municípios vão lidar. Tem município que já aprendeu e já está mais preparado, mas não significa que já sabe de tudo, sabe fazer. Por quê? Porque a pandemia é imprevisível, o formato do vírus é imprevisível, nós que acompanhamos muito, né, desde o início, desde quando a LESC decretou o estágio que ela mandava no estado para todos os municípios que tinham requisitado, tudo isso foi muito novo e aí para cada caso foi tendo um tratamento. Mas, nós não podemos esquecer que a lei de licitação, ela traz lá, dentro dos motivos de rescisão contratual, o caso fortuito e a força maior. E a OMS já deu, né, parecer favorável no caso de, não, já mencionou que deve ser considerado caso de força maior para quando tem, né, questões vinculadas à pandemia, contratos vinculados à pandemia, eles devem ter um tratamento, né, no sentido de ser um tratamento excepcional. nesse sentido, caberia também ao gestor, né, e aí o gestor que está ingressando agora talvez precise fazer uma auditoria dentro desses contratos para ver como que foram lidados. Lógico, lembrando que ninguém tinha uma forma, né, não é a questão de questionar tudo, mas, eventualmente, precaver para ver se todos os gestores lidaram com a supremacia de interesse público sobre o privado. E aí, neste caso, o que a lei vem trazendo até mesmo em conjunto, em analogia também, em determinados momentos, com a própria Lindby, vem trazendo que os casos precisam ser tratados pontualmente, que você precisa tentar gerar acordos com seus fornecedores, principalmente no que diz referência a lucro, né, a empresa, eu concordo que ela não possa ter um prejuízo, no entanto, ela precisa, né, ter ali uma ponderação dentro dos seus serviços, ameados de que ela aceite e concorde e a administração também venha buscar com esses fornecedores um acordo para que nem a administração saia prejudicada e nem fornecedor. Nesse sentido, nós tivemos também contratos de transporte escolar. como o professor mesmo disse, nós não sabíamos naquele momento se iria durar pouco ou muito. E aí, como que você faz com um contrato que você tem um custo fixo e que você não sabe quando vai ser necessário usá-lo novamente? A pandemia poderia ter uma solução milagrosa num dia depois, ninguém sabia nem do que estávamos tratando, quem dirá do tempo ou como? Eu quero até fazer aqui uma parte na sua fala, professor, porque, particularmente, nós tivemos a oportunidade, através dessa instituição, de participar de alguns gabinetes de crise. Então, nós tivemos essa oportunidade de passar por essa experiência e de fazer pesquisa num ambiente de gabinete de crise em determinados municípios, onde se buscava verificar como é que deveria ser enfrentado esse vírus, quais seriam as medidas do enfrentamento da pandemia no âmbito local, no âmbito de cada um dos municípios. E o que nós vimos foi exatamente isso, não tem receita pronta. E o Edgar, ele toca num ponto aqui extremamente importante, que é o da lei de introdução às normas de direito brasileiro. Ele citou a Linde. O que é isso? É uma legislação que sai um pouco daquelas normas que, corriqueiramente, são aplicadas na administração pública. Nós nos deparamos, não é, professor? com vários servidores, com vários agentes da administração pública que nunca tiveram contato com essa legislação. E era justamente nesta lei, nesta legislação, que estavam boa parte das respostas para ajudar a resolver os problemas da administração pública naquele momento, que era um momento de exceção, era um momento especial. E, para resolver esses contratos, e por isso que eu pedi permissão de fazer aqui esse aparte na sua fala, lançou o Simão em várias oportunidades, justamente da Linde, para que se pudesse criar uma solução juridicamente correta, amparada, para resolver a suspensão ou a continuidade ou o pagamento parcial de alguns contratos públicos. E eu acho que era justamente o exemplo que o professor estava dando do transporte escolar. Quer dizer, não tem aula, nós vamos pagar transporte escolar? e foi exatamente essa celeuma que o município civil estava instalado. E quando deste problema, o meio mais eficaz, a fim de tentar também manter um equilíbrio, não só nas contas públicas, que precisavam ter uma destinação especial para o controle e a prevenção do COVID, mas também para que você não tivesse todos os seus supervencedores decretando falência. Porque havia também uma preocupação e o professor disse bem, uma preocupação de salvaguardar, quer dizer, de amparar o interesse público. E o interesse público, inclusive, de não gerar naquele momento, naquele momento agudo da crise, desemprego. Havia uma preocupação muito grande de não gerar mais desemprego do que a própria crise, por si só, já estava gerando. Então, imagine, empresa de transporte escolar, quer dizer, se a administração simplesmente deixa de pagar, quer dizer, nós teríamos ali uma série de profissionais que trabalham com essa área, que atendem esse serviço contratado pela administração, que provavelmente poderiam perder os seus empregos. Então, a administração precisava equilibrar naquele momento como é que ela faria para não ter o ônus de um serviço que não estava sendo prestado, o pagamento por um serviço que não estava sendo prestado, mas também de não deixar aquele prestador de serviço da administração pública desamparado a ponto de, no momento de uma retomada, aquele prestador de serviço eventualmente já não ter mais condições de continuar prestando serviço para a administração pública. Então, você vai encontrar e a tua equipe de transição de governo vai encontrar essa realidade, esse cenário, em municípios onde tiveram, sim, que enfrentar essa dificuldade, enfrentar esses problemas, e usar, sim, de recursos do direito, mas de usar também da criatividade e da boa interpretação da norma jurídica para encontrar essas soluções. Soluções que, naquele momento, foram percebidas e foram vistas como soluções inovadoras, mas, evidentemente, sempre com o amparo, o subsídio da norma. o amparo, o subsídio da lei. Por quê? Porque a administração não pode fazer nada que não esteja previsto na lei. Ocorre que a Líndipe trazia para aquele momento uma excelente solução, que era, em um estado de exceção, trazer a possibilidade da administração na ausência de uma norma clara que pudesse ser aplicada para aquele caso, fizesse, então, com amparo em determinados artigos da Líndipe, uma justificativa jurídica com boa motivação para embasar determinados atos da administração sem que esse embasamento estivesse necessariamente conectado a um dispositivo de lei de uma maneira clara e objetiva. Então, eu acho que foi fundamental ter, naquele momento, esse olhar que o professor Edgar, por exemplo, teve de pegar a Líndipe e trazer a Líndipe para solucionar esse tipo de problema. Então, você, da equipe de transição, vai se deparar com essa realidade, é uma realidade que não está expressa na 8666, mas a gente vai ter que fazer uma análise mais ampla. Nós vamos ter que olhar, então, o ordenamento jurídico brasileiro de uma forma geral para encontrar e entender muitos atos administrativos que foram praticados pela gestão que está sendo substituída. E aí, depois de entender, evidentemente, é que a gente vai ter condições de verificar se houve algum excesso, se houve algum desvio ou se, de fato, naquele momento, aquela foi a melhor solução que poderia ter sido dada para aquele problema. E não só isso, né, professor? Além de tudo isso, além de todo esse levantamento que a gente já falou, além de todos esses desafios que a pandemia trouxe, que na nossa próxima webinar nós iremos ressaltar ainda mais, nós não podemos esquecer que neste momento de transição é muito importante que essas equipes, né, que estão compondo aí equipes de transição de governo venham a se planejar. A palavra para o momento é planejamento, né, o planejamento vai garantir que a sua prefeitura continue atendendo os serviços essenciais, vai permitir que você tenha, né, como organizar as suas ofertas políticas com as suas ofertas administrativas, porque nem sempre nós entendemos um pouco da prática e sabemos que nem sempre a gente tem como, né, unir o que é lindo, bonito, maravilhoso com aquilo que o caixa da prefeitura pode bancar. Então, seria ótimo, né, que todos os municípios do menorzinho ao maior pudessem ter um hospital, pudessem ter uma retaguarda, pudessem ter um serviço de excelência e nós sabemos que isso depende muito da receita deste município. E no momento de crise, como já foi falado aqui, no momento onde nós estamos tendo um momento de inflação muito alto, um momento que a gente corre riscos de fechamentos novamente e todos esses impactos que a própria pandemia pode trazer, para este momento, é muito importante que nós venhamos a fazer um planejamento. Planejamento principalmente do que fica e do que tem que ser encerrado. E um planejamento de como nós iremos iniciar este governo com as novas compras públicas. Não é só pegar o que já tem e dar continuidade, é se planejar para o que tem de vir de novo. E este novo, ainda muito difícil de ser realizado, porque estamos num cenário realmente de muitas incertezas, este novo, se for bem planejado, se for bem desenhado, ele vai poder, com toda certeza, ser enquadrado no melhor momento do seu governo. Então, o que nós recomendamos, cria métodos de aplicação. Na nossa webinar da semana passada, nós mencionamos muito sobre a necessidade de constituir logo no início do governo os decretos que venham regulamentar os procedimentos da prefeitura, que venham regulamentar prazos de atendimento, e tudo isso faz parte de um planejamento. Quando nós falamos principalmente em compras públicas, é essencial que todos os gestores parem neste momento para organizar como vai ser o processo de compra do seu município, de quem vem pra quem vai. Muitos gestores quando ingressam alteram a estrutura administrativa, então a rotina que tinha nem sempre vai ser a rotina que vai ter, que vai dar continuidade. Então, é essencial que esses gestores venham ali se programar para esse novo desafio e principalmente neste momento de planejamento de transição de governo venham já desenhar e deixar previamente estabelecido quais serão as suas rotinas administrativas para a gente conseguir dar atendimento às demandas de atenção básica e primária do município. Eu acho que essa questão ela passa também, né, Edgar, pelo diagnóstico correto que deve ser feito, isso implica reuniões, reuniões objetivas para solicitar as informações para levantamento dos dados, pegar a lei de acesso a informação e utilizá-la em favor da comissão de transição de governo, porque se eventualmente alguma informação não estiver disponível, a gente tem esse recurso para nos ajudar, né, então, esse é o caminho que a equipe precisa fazer para buscar essas informações, para ir atrás desse conteúdo e se aparelhar de dados que possam ser devidamente analisados e aí formar diagnósticos para planos de ação, né, para encaminhar ali para cada um dos problemas dos planos de ação. Eu acho que uma parte da sua fala, professor, ela me chamou bastante a atenção e o que eu entendi é assim, mais ou menos um conselho, né, é necessário neste momento segurar um pouco a ansiedade dos novos gestores, né, eu acho que essa é a compreensão que eu fiquei dessa parte final da sua fala. Nós sabemos que você é membro de uma equipe de transição de governo, que você está buscando informações, que você compõe um grupo que foi eleito para trazer alguma mudança, né, e esse grupo, ele não vê a hora de colocar em prática tudo aquilo que foi idealizado para o município. Mas, é necessário que isso seja feito também dentro de um planejamento e que nem sempre isso consegue ser executado logo no começo e nos primeiros dias. Por quê? Porque nós estamos trocando o pneu do carro com o carro em movimento, né, então, esse automóvel, ele não vai parar. Nós vamos ter que substituir o pneu, mas com o carro andando. E é com todo o cuidado, com todo o planejamento, com cada pessoa na sua devida posição e com a sua missão, com a sua incumbência de fazer isso para que esse procedimento consiga ser feito com todo o encaixe de perfeição necessário para que não ocorra nenhuma descontinuidade nessa passagem, nessa mudança de um governo para o outro, que é o maior temor de todo início de governo. Perfeito. Exatamente esse entendimento e nós estamos disponíveis para auxiliar a todos que estão nos acompanhando, a todos que precisam desse auxílio, desse apoio neste momento. Por quê? Porque não existe fórmula. Eu até sempre brinco que a transição em si, os tribunais tem cartilha e vem trazendo ali uma base, mas ninguém trouxe uma cartilha de como fazer transição para a COVID. Essa cartilha ainda não foi escrita. Então é uma cartilha que é dia a dia, é a prática. Mesmo a transição que a gente já vivenciou em anos anteriores, ela sempre tem um elemento surpresa que a gente se depara. E é muito pessoal, cada município lida de uma forma, cada município tem ali a sua forma de executar o serviço de um jeito. Tem município que tem 20 secretarias, tem município que tem 10, tem município que não tem secretaria ainda, vive com a realidade das diretorias. Então, não tem uma forma. O segredo é adotar sempre os princípios da Constituição Federal, razoabilidade, legalidade, moralidade, buscar sempre justificar os seus atos, buscar sempre deixar tudo que foi feito, principalmente nesse período de transição, formalizado. A formalização é essencial e será cobrada depois pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas vai exigir documentos do momento da transição para comprovar que você sabia o que estava acompanhando, que você teve acesso. E, se eventualmente, tiver algum desgaste, tiver algum problema, algum empecilho, sempre tentar se posicionar que nós passamos do período eleitoral. agora nós temos que focar, se planejar e preparar este novo desafio, este novo momento para o município. Professor, eu quero aproveitar até pela autoridade que o professor tem nesse assunto de contratos e de licitação. A gente tem aqui na nossa plataforma um tempo, então a gente tem aqui um tempo que é reservado para a gente conversar sobre o tema, mas este tema é um tema que traz diversos outros assuntos com os quais ele vai se relacionando. Então, eu acho que agora a gente poderia abrir a oportunidade de perguntas, eu já verifico ali que nós temos alguns participantes que já formularam alguns questionamentos, eu acho que a gente poderia receber esses questionamentos, aproveitando o tempo que nos resta, nos resta aqui nessa live, e daí a gente vai trabalhando com alguns temas que a gente ainda não tenha tratado, só para a gente acomodar e não deixar os nossos participantes sem ter as respostas dos questionamentos que eles foram formulando. Perfeito. Tá certo, professores, o Marcelo pergunta, pergunto se é adequado que a equipe de transição de governo, além de entregar os documentos informações requeridas pelos novos gestores, elabore recomendações e orientações para a continuidade dos serviços. Nessa matéria, não só é adequado como é necessário, principalmente os serviços de estrutura básica, serviços de saúde, educação, o serviço de atendimento, para esses serviços, se recomenda que além da documentação que for requisitada, nós temos que pensar que a gestão ela é una, ela muda o chefe do poder, mas não muda a gestão, você não mudou o nome da cidade, o CNPJ, continua sendo o mesmo. Então, é super importante que esse gestor que está encerrando o seu mandato, lembre que a população continuará a se usufruir dos serviços públicos e que aí esse pessoal que chegou, quanto mais informações, quanto mais fácil tiver ali em questão de recomendações, olha, tivemos muita dificuldade e aí tentar explorar o máximo de reuniões possíveis, mesmo com o momento da pandemia, fazer todas essas reuniões virtuais, tentar juntar secretários anteriores com os novos secretários, para que essa população deste município sofra o menos possível com a troca do governo. Eu acho que é um momento também da gente usar de todas as habilidades para negociar politicamente e tornar a transição viável e efetiva. Nós, evidentemente, estamos aqui passando o melhor cenário de transição de governo, o cenário ideal. no entanto, no nosso dia a dia, nós estamos acompanhando na prática as transições de governo. Nós sabemos que existem várias prefeituras em que se instaura uma comissão de transição de governo, blinda os secretários, então, um pequeno grupo de agentes compõem a equipe de transição e a nova equipe de governo não consegue acessar os secretários. isso é muito ruim, isso é muito prejudicial para a nova administração. Por quê? Porque essas recomendações a que se refere à pergunta do Marcelo, muitas vezes elas vêm das conversas da reunião. Ela não vem necessariamente de um documento formal, ela vem de uma troca de boas práticas. Então, a equipe de transição precisa superar, ela precisa vencer esses obstáculos, negociar politicamente para que se tenha acesso a essa conversa direta com quem está tocando a saúde, com quem está no comando da pasta da administração e, inclusive, com os agentes públicos do quadro permanente dessas pastas, os servidores efetivos ou os empregados permanentes dessas pastas, porque esses agentes estarão lá no nosso primeiro dia de governo e eles têm seguramente muitas informações relevantes que eles podem nos antecipar nessa fase de transição. Então, nós sabemos a dificuldade que é, mas nós sabemos que a equipe de transição já tem como desafio superar essas dificuldades também. É um papel, é um componente da equipe de transição. A Mayri, Mayri, eu preciso que você refaça a sua pergunta porque ela pergunta o ideal, então, era alguma cláusula prevendo essa possibilidade, mas ela perguntou bem, eu acho que quando vocês estavam falando alguma coisa especificamente, então, pode repetir que eu vou fazer a pergunta do Roberto depois que você fizer. Considerando que estamos em período de pandemia, quais são os cuidados principais a serem tomados pelos gestores nos contratos que tenham ligação com o COVID? O principal cuidado que o gestor precisa ter é verificar se esse contrato está tendo um acompanhamento seletivo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Por que nós dizemos isso? Porque os outros não têm importância? Não. Porque este contrato, em especial, ele terá um acompanhamento mais rigoroso. e aí, a gente lembra que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele não atua somente com, ele entende que a administração é una, então, ele não atua somente com o gestor que realizou o contrato, mas ele abrange dentro da fiscalização todos os gestores que tiveram contato com o contrato. Então, o contrato foi celebrado na gestão 2020 e ele vai se encerrar na gestão 2021. se ele fosse encerrar no dia 1º de 2021, este contrato terá um dia sendo fiscalizado do novo gestor. E aí, ambos vão participar do momento de julgamento. Então, para evitar prejuízo, o principal desafio agora é controlar e fiscalizar, mesmo que esses contratos ainda não estejam na mão do novo gestor, que ele, assim que ingressar, ele, pelo menos, neste momento de transição, levante esses contratos, está ou não sendo fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e aí pedir apoio da sua equipe jurídica, até para pedir vistas do processo, para poder ver como que está o movimento, o andamento deste processo, para poder não ser surpreendido com um apontamento do Tribunal de Contas que vai considerá-lo como parte do contrato, de um contrato que ele acompanha muito pouco e às vezes nem teve um efetivo exercício dentro daquela contratação. Isso que está sendo colocado é fundamental, porque essa questão do contrato estar na seletividade, ela passa a ser importante também num momento onde a gente vai assumir eventualmente tendo que enfrentar o momento crítico de uma segunda onda. Então, pode ser que aquele contrato que já estava próximo de se encerrar, talvez aquele contrato em razão de uma segunda onda passe a ser necessário que ele sofra algum aditamento. Um contrato que já estava em vias de ser encerrado em razão da segunda onda vai ter que, pelo contrário, sofrer um aditamento para que ele continue servindo e atendendo aos interesses da administração. Aditamento esse que eventualmente vai ser feito pela nova gestão de um contrato que teve início na gestão anterior. Então, preciso olhar como é que ele nasceu, como é que esse contrato nasceu, porque se ele nasceu com algum vício, com alguma irregularidade e na nossa nova gestão ele será executado, continuado ou até mesmo sofrer algum aditamento, isso vai implicar em responsabilidades dessa nova equipe de gestão. o que fazer se for localizado na transição de governo contratos com valores altos e que tenha um prazo de vigência até o próximo ano? Eu acho que a primeira questão em relação a isso e de fato essa fase de pandemia ela ela desperta essa atenção para contratos muito volumosos acho que a primeira questão é pegar esses contratos e fazer sim como o Edgar ponderou fazer sim uma auditoria é claro quem faz auditoria é o Tribunal de Contas mas eu me refiro a uma auditoria interna uma análise de conformidade desses contratos eu acho ruim eu acho precipitado nós julgarmos previamente de antemão alguns contratos que foram feitos para o enfrentamento da pandemia simplesmente em razão dos valores do montante a que ele se refere vale lembrar que nós estávamos em um ambiente onde havia um nível muito acentuado de ausência de planejamento então não havia um planejamento para o enfrentamento da pandemia nós nos vimos em uma pandemia e tivemos que ir lidando com ela diariamente e encontrando soluções para muitos problemas e boa parte destas soluções envolveu sim contratações volumosas contratações altas é verdade mas que naquele momento seja justificado então eu acho que a gente precisa tomar cuidado com pré-julgamentos então tem que pegar esse contrato tem que analisar verificar quais foram as empresas que fizeram a cotação quem participou desse processo se teve cotação ou se não teve quais são os embasamentos as motivações para essa contratação é claro que tem que ser feito tudo isso mas com essa responsabilidade com esse cuidado com esse passo a passo exatamente perfeito bom professor doutores estamos nos encaminhando para o final o pessoal agradeceu a iniciativa parabenizou pelos comentários explanações o debate o formato ficou muito bom mesmo mais alguma coisa antes da gente finalizar comentário final sim eu vou agradecer então mais uma vez pelo espaço que a instituição nos deu para que a gente pudesse desenvolver esse projeto de levar informações para os agentes que estão envolvidos com as equipes de transição de governo eu quero deixar para todos o nosso contato o nosso e-mail que é luizg arroba fia ponto com ponto br e-mail esse que você pode então encaminhar o seu questionamento a fia está produzindo esse conteúdo né aqui na nossa plataforma mas a fia também está à disposição né inclusive já fizemos algumas visitas em alguns municípios a convite de algumas comissões de transição de governo então conte conosco e estaremos de volta aí na próxima semana exatamente sexta que vem vamos tratar terça-feira desculpa terça-feira que vem dia 1º de dezembro 1º do 12 vamos tratar um pouquinho mais sobre os desafios da pandemia num momento de transição de governo e aí convida agradeço a fia por ter aberto esse espaço para todos nós e também já agradeço a todos que participaram e convido-os para participar na terça-feira que vem neste mais um ciclo de webinars falando de transição de governo e os desafios dos novos gestores legal nos vemos nas redes da FIA esse webinar ele foi gravado será disponibilizado em no máximo três dias úteis lá no nosso canal FIA Business School você também pode acessar o nosso blog lá no nosso site sempre com conteúdo inovador a gente recebeu os professores doutores Edgar Walker Dias Luiz Gustavo Cordeiro Gomes falando para a gente sobre gestão de contratos administrativos foi um prazer um bom final de semana a todos se sair de casa use máscara mas fiquem em casa se for possível uma boa noite a todos nos vemos nas redes da FIA boa noite obrigado tchau 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 tchau